A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASTA CAMPION REÚCCION Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A gente vai lá, o segundo voto. Duas! Duas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O Ciro A minha hora é Zeppu Mas isso é bom Si, é ok Vamos lá Não, não pode explicar É isso É isso Vamos lá É que eu estou fazendo Atsou, vai lá Atsou Vamos lá Fiz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou atrasar Vamos lá Vá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. 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 Não, 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 não. E aí, a maledição é bem vinda. É, a maledição é bem vinda. A maledição é da primeira luta. 50 anos que dura. A maledição é tão horrível. Não, agora eu vou fazer um tiro. Não, agora eu vou fazer um tiro. Não, agora eu vou fazer um tiro. Como é? Como é? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos tudo. Vamos... Vai chegar lá, ali bem, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vai, vamos. Isso vai durum carefully. Agora vamos, ó. Vem! Vai via! Arabo! Oh, é o que é? A Nilo! É o que é que é a mama? O que é a penna? É o que é a penna? É o que é a penna? Me, faça ir para você o que é o meu irmão. É, é o que é a penna? É, é o que é a penna? É, é o que é a penna? Vem! 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh! Dai! Vai, Ju! Boa! 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 Tino! Guilgui! Boa! 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 Ile! Boa! Dovanji! Bo! Be! layers de pau! as pessoas e hookup! Righte! Vê! 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 Eu! Come on! Vai ali! Tá a viagem! Eu! Vê! No tempo, na hora! Algo! Tres! 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 Vê! Eu entra em mim! Agora vamos continuar com ele. Fora, fora, fora! Porra, porra! Algo! Bauble calma! Anacchio! Bauble vai indietro! Vai indietro, graças! É isso aí! É isso aí! Quanto cazza a vitória? É um bom bom! A me se a cicombo! Angolo, o tovacê! Tem que castanho! É, tem! É, tem! Não dobbiamo ser soppalado em si acque. É um bom bom! É um bom bom! Davосто! É um bom bom! iumático É um bom bom! Eu estou muito louco! Com 100! Uma sobre essa! Consegue sobre esse? . 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 Vamos, 3! Oh! Letra! Vai! 3! 2! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1! 1! Obrigado 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 Eeeeh! Eeeeh! Pocamuove! Oh, no! Vem! 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 Vai, Daniela! Aiuta! Vem! Eh! É crua! Vem! 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 Nys? Vem! Vem kä». Vem! Nietzsche! Jangan! Vem! M3 g! God으면! Nys? Vem! Vem, Vem! 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 Vamos! Brava! Dai, o meu Deus do seu, dai! Viva! Viva! E aí, viva! Ce lão, ce lão! Boa! Boa! Tchau! Boa! Greci! Boa! 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 O que é o que é o que é o que é? E aí Vem, vem, vem! Voua, voua, voua! Vem, vamo, vamo! Oh, vamo! Pode estar lheitando! Pode estar lheitando! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Se não basta! Se não basta! Se não basta! Amaca! Se não basta! Oxenam! Oxenam! Tchau, tchau. Boa! 1, 2... 1. 4! 4! Força! 5! 5! 6! Obrigado. 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 Coltou o cuoço, coltou o fiappaggio. Ce l'hai lá, ce l'hai lá! Uomo, 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 senza palco, senza palco. No, vieni dentro, no! Bravo, Damiano! Bravo, Damiano! Viaggio, viaggio! Vai dentro, vai dentro! Vai, vai, vai! Vai, Damiano! Oh, vieni dentro! Vieni, 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 vieni! Não, 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 não. Boca! Boca! Cuidado! E aí, gente! Olha a chiesa, prez! É, é o Mr. Nike! O que você está lá, Zú? Concenta da partida! Damiana! Vieni! Damiana! Nicola, a requiesça! Nicola! Andiamo, andiamo! Oh! Oh! C'era a sinistra! Certo! 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 Da lá! Da lá! De lá! Oh! 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 Vai, Damiano! Ok, ok! Oh! 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 Vai, Darolo! Tira! Tira! Va bene! Oh! Tira! 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 Vai, vai! Vieni, vieni! Coisa doce nenhum. Coisa doce, você pode fazer? Pode fazer. Quá! Quá! Pode ir macht a ver aqui. Olha lá, tu sabe... O brava... O brava, o brava... O brava... O brava... O brava... Olha lá, olha lá, olha lá... O brava... Tem, olha lá... Olha lá... É o 3, que vale... O que está a paura? Olha lá... Boa! Obrigado. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Boa! 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 José Muriel. Boa! La squadra de la gestão. Vai a tudo! Né? Siamo! ... Consegnare la Coppa a l'arbitro... Nicola a torturou... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado. Obrigado, 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 obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado.